O Woods abre neste domingo, dia 7 de março, para a festa de encerramento do WTCC. Presença dos pilotos e equipes e a galera mais bonita de Curitiba. WTCC, FIA World Touring Car Championship, é no Woods. Dia 7 de março, domingo às 22 horas. As melhores festas são aqui. Informações e reservas. Woodsbar.com.br Woods, o country para quem tem estilo.